Olá, sua escola recebeu uma câmera fotográfica e seus componentes. Provavelmente isso vai estimular muitas ações por aí. Além de uma câmera fotográfica, vocês estão recebendo um tripé e uma bolsa para a câmera. Na caixa da câmera fotográfica, nós vamos ter os seguintes componentes. Um cartão de armazenamento, duas baterias, dois carregadores, alça, cabo de conexão da câmera ao computador, cabo de força dos carregadores da bateria, cabo de áudio e vídeo, lente da câmera fotográfica 18-55mm, corpo da câmera fotográfica, CD de instalação e um manual técnico. Além da fotografia, esse equipamento permite o desenvolvimento de vídeos e também animações stop motion. Esse material não é só para uma disciplina, é para toda escola. Por exemplo, com ele podemos criar uma agência de notícias escolar ou até mesmo vídeos para um canal do YouTube. Esse equipamento permite desenvolver a criatividade, a imaginação, despertando o interesse do aluno e promovendo uma melhor aprendizagem. Mas para que isso aconteça, é preciso alguns cuidados básicos na utilização e conservação dos equipamentos. Antes de utilizar a câmera fotográfica, é necessário colocar a alça, ela permite uma melhor segurança. Nas laterais temos os encaixes da alça. Temos que ajustar a alça de um lado e depois do outro lado. Agora vamos colocar a lente no corpo da câmera. Primeiramente, tiramos a tampa de segurança. Tendo cuidado para não cair nada no sensor da câmera. Atrás da lente também temos uma tampa de segurança. Ao encaixar a lente, temos que verificar que tem um ponto branco na lente e no corpo da câmera. Encontra-se esses pontos e gire até sentir que deu um clique. Verifique se está fixa a lente. Aí pode ser utilizada. Se tiver necessidade de tirar a lente, temos um botão na lateral da câmera. Aperta-se o botão, segurem apertado o botão, segurem na lente fotográfica e girem no sentido anti-horário. Isso desencaixa a lente. Sempre é bom deixar a lente fixada na câmera para evitar sujeira ou poeira. Procure, quando não estiver utilizando, sempre proteger a lente com a tampa, evitando assim que risque ou sujeira na própria lente. Temos aqui um cartão de armazenamento. Ele possui 64 GB. Pode ser arquivado uma quantidade enorme de fotos ou quase duas horas de vídeo. Mas isso, é claro, vai depender da configuração que você programou na sua câmera. Para colocar ele na câmera, primeiro, temos que ver o compartimento. Aqui na lateral da câmera, coloque-se o dedo, force um pouquinho e puxa no sentido do corpo. O cartão, essa parte voltada para você, a outra parte do lado ao contrário, insere o cartão até travar. E está pronto. Agora vamos colocar a bateria da câmera. Primeiramente, tira a proteção. Embaixo da câmera, temos aqui o compartimento da bateria. Sobre. O encaixe da bateria, temos que colocar este lado para baixo. Forçar um pouquinho a lateral, aí entra devagar aqui a bateria e vai até travar. Travou a bateria. É só fechar e a câmera está pronta. É preciso fazer algumas configurações na câmera antes de utilizar. No caso, nas imagens para fotografia, procurar uma resolução de melhor qualidade. Nós recomendamos o uso do JPEG com uma melhor qualidade. Uma pequena dica. Podemos usar a grade. Essa grade nos permite fotografar buscando uma melhor composição, utilizando a regra dos terços. Essa grade se encontra no menu da câmera. Como já foi falado, essa câmera nos permite fazer alguns vídeos. Podemos assim criar um telejornal, por exemplo. Mas para isso temos que ter alguns cuidados, como o cenário, uma boa composição, uma boa iluminação. Um posicionamento da câmera de uma maneira que o enquadramento fique atrativo, harmônico. E também o cuidado da captação do áudio, evitando assim lugares externos, onde tem ruídos, barulhos. Agora vamos ver o tripé. Ele vem nessa capa protetora. Ele permite fazer regulagens de acordo com a superfície. E aqui nós temos a cabeça para posicionar a câmera fotográfica. O tripé nos permite uma melhor imagem. Estabilidade na hora de gravar, devido a sua cabeça hidráulica. Vamos tirar o cabeçote do tripé que vai ser fixado na câmera. Agora vamos colocar o cabeçote do tripé na câmera. Na base da câmera tem um furo. Apenas é preciso rosquear. Agora é só colocar a câmera no tripé. Verifique se ficou bem fixado. Após utilizar a câmera, temos que ter alguns cuidados. Desligue a câmera para retirar o cartão e a bateria para podermos guardá-la. Mas cuidado, a lente sempre tem que estar com a tampa protetora. Isso evita riscos ou mesmo sujeira. No momento de guardar a câmera, coloque numa caixa, de preferência plástica. E também use a silica em gel. Aquelas bolinhas que absorvem umidade para evitar fungos. Outra coisa, quando saímos com a câmera, sempre utilize o estojo. Com isso, ela estará protegida da chuva ou mesmo a poeira. Para a limpeza da câmera, existem kits específicos para isso. Evite colocar a mão na lente ou mesmo um pano, que pode acabar riscando a própria lente. Esperamos que esse vídeo tutorial tenha tirado suas dúvidas. Para mais detalhes, consulte informações na internet. Tenha um ótimo trabalho. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto